O Timão enfrentará um desafio significativo no Paulistão nesta terça-feira. O Corinthians receberá o São Paulo 19h30 na Neoquímica Arena pela quarta rodada do Estadual. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Para preservar o tabu e retomar o caminho das vitórias, a equipe alvinegra conta com um histórico positivo nos últimos 12 anos. Nesse período, o Corinthians tem sido dominante no Majestoso, pelo menos no âmbito do Paulistão. Em 20 confrontos desde 2012, o alvinegro conquistou 10 vitórias, registrou 6 empates e sofreu apenas 4 derrotas. Apesar do histórico favorável no Campeonato Paulista, o Corinthians não vive um bom momento na competição, com duas derrotas consecutivas. Enquanto o rival ainda não conheceu derrota nesta edição do torneio, assim a equipe de Mano Menezes precisará se recuperar. Se quiser manter o tabu de nunca ter perdido para o São Paulo na Neoquímica Arena, Vale a pena destacar que o Corinthians é o vice-líder do Grupo C, com 3 pontos, empatado com o Mirassol. O líder do grupo é a equipe do RB Bragantino, com 4 pontos conquistados. E aí fiel, na sua opinião, o Corinthians vai conseguir manter o tabu contra o São Paulo em Itaquera, sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!